Já estamos de volta para falar que maior fiscalização, controle e monitoramento ambiental deram resultado. O desmatamento na Amazônia durante o ano de 2023 caiu quase 50% em relação aos números de 2022. Mas outros biomas ainda sofrem com a falta de leis mais rígidas e a exploração econômica desregulada. É por isso que o governo estuda utilizar recursos do Fundo Amazônia para criar planos específicos para cada tipo de vegetação do país. De janeiro a dezembro de 2023, a quantidade de alertas de desmatamento na Amazônia Legal caiu pela metade. Após 2022, ano que registrou o maior desmatamento da última década, com mais de 10 mil quilômetros quadrados devastados, A área de alertas na Amazônia Legal caiu em quase 50% e fechou o ano de 2023 em 5.152 quilômetros quadrados. A Amazônia Legal é responsável por 59% do território brasileiro e está presente em nove estados. Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Os maiores índices de desmatamento foram registrados no Pará, com mais de 1.900 quilômetros quadrados, seguido por Mato Grosso, com 1.408 e Amazonas, com 894. Em 2023, o governo lançou a quinta fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal. Entre as metas do documento está o desmatamento zero até 2030. Nós queremos alcançar o chamado desmatamento zero dentro de três pilares, com o combate muito forte, muito vigoroso, vamos dizer assim, tolerância zero com a ilegalidade, que é um pilar importante do desmatamento, e instrumentos econômicos de compensação para desincentivar o desmatamento onde ele é permitido. E, onde ainda houver desmatamento permitido, legal, nós queremos incentivar também a compensação com restauração florestal. Apesar dos números positivos para a Amazônia, a trajetória do desmatamento caminhou no sentido contrário para o Cerrado. Com aumento de 43% em relação ao último resultado, mais de 7.800 quilômetros quadrados do bioma foram devastados. Segundo o Ministério do Meio, mudança do clima, a legislação mais permissiva foi um fator determinante para o aumento, que já vinha em ritmo de crescimento desde 2020. O Cerrado é hoje a legislação mais permissiva em termos de desmatamento. Nós temos uma lei para a Mata Atlântica, que protege significativamente toda a floresta da Mata Atlântica. Nós temos uma lei para a Amazônia, a floresta da Amazônia, que protege 80% da vegetação, mas no Cerrado não. Em resposta ao crescente desmatamento do Cerrado, o governo lançou, no final do ano passado, um plano de prevenção e controle específico para o bioma, o PP Cerrado. Além disso, adiantou o secretário, o Ministério do Meio Ambiente planeja lançar programas de monitoramento e controle da devastação específicos para cada bioma, utilizando recursos do Fundo Amazônia. A ideia é lançar o plano para os outros biomas, os planos de controle e prevenção de desmatamento nos biomas do Pampa, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica, até o mês de junho, que é considerado o mês, o junho verde, o mês do meio ambiente, a semana do meio ambiente, no dia 5 de junho. Queremos lançar os planos para esses quatro biomas, além do reforço das ações de controle do desmatamento no Cerrado e manter essa pressão, essa força das ações para a gente não só continuar com esse ritmo de queda na Amazônia, mas até expandir.